O que você sabe sobre falar com Deus? Você consegue realmente ouvi-lo e saber o que ele quer para a sua vida? Nas 27 lições do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, você pode saber mais sobre os princípios e ensinamentos declarados na Bíblia. Fique mais perto de Deus. Acesse o site biblia.com.br É inteiramente grátis. Um presente nosso para você. Acesse agora biblia.com.br Ouvindo a Voz de Deus